Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem mais informações do Corinthians. Enquanto o clube procura técnico, a gente atualiza o mercado pra vocês. O Mateuzinho, entre idas e vindas, agora está próximo de fechar, de ser jogador do timão. Tem negociações com meias, e eu vou te contar quem são, e a estreia do Rodrigo Garro. Vai acontecer? Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que loucura, né? O Mateuzinho, aquele, Matheus França, lateral direito do Flamengo, que treinou durante uma semana no CT Joaquim Grava, inclusive participando do treino aberto, que foi anunciado pelo presidente Augusto Melo como um jogador que viria por empréstimo do Flamengo. De repente, não houve acerto, voltou pro Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Mas o Augusto Melo sempre manteve a confiança ao dizer que a vontade do jogador era defender as cores do Corinthians. Pois bem, isso realmente está se concretizando. Por quê? Porque depois daquelas cláusulas que o Corinthians não aceitou no contrato, de um empréstimo em que o Flamengo poderia recorrer ao jogador a qualquer momento, e aí o Corinthians sofreria, ou poderia sofrer o mesmo que aconteceu com o Lucas Veríssimo, do time detentor dos seus direitos, acabar solicitando ou vendendo pra um outro clube e o Corinthians ter que liberar, o Corinthians queria uma proteção maior. Isso não aconteceu, houve divergência, a relação estremeceu. Só que aí, nesse meio tempo, o Corinthians contratou o Fabinho Soldado, gerente de futebol do Flamengo, que hoje é o executivo de futebol do Corinthians. E o Fabinho é um cara muito querido dentro do Flamengo. Ele conseguiu aparar algumas arestas. E, inclusive, negociar com o Marcos Brás, alguns jogadores. O Corinthians estava negociando vários atletas junto ao Flamengo, inclusive o Pablo, o zagueiro, que fechou com o Botafogo. Pois bem, o Mateuzinho, então, acabou sendo alvo de uma negociação, uma tentativa de compra, de aquisição por parte do Corinthians. O mesmo que estava tratando o Botafogo. O Botafogo, inclusive, tinha feito uma proposta muito semelhante ao que fez o Corinthians, mas até com um salário maior pro jogador. Mas, repito, a vontade dele sempre foi jogar no Corinthians. Acho até que pela semana que ele passou, conheceu a estrutura, o grupo de jogadores. Acho que ele até, e segundo o Augusto, ele é corintiano, até não tem essa informação, mas que ele gostaria muito de jogar no Corinthians. Isso está fazendo a diferença. Ele está aceitando jogar menos, ganhar menos do que ganharia no Botafogo, exatamente para jogar no Corinthians. Mas o Corinthians tinha que se acertar com o Flamengo. E se acertou. 4 milhões de euros por 60% dele, podendo pagar mais um milhão de euros por metas atingidas. Inclusive, segundo o jornalista Vene Casagrande, há uma cláusula nesse contrato de uma multa caso o Corinthians não pague algumas parcelas do negócio. É aquela fama de mal pagador que a gestão passada adquiriu. Então, assim, isso está presente na vida do Corinthians em qualquer negócio atualmente. Ou os clubes estão exigindo um pagamento à vista, de boa parte do jogador, da compra, ou que nesse parcelamento você tenha alguma garantia, que é o que o Flamengo está pedindo em relação ao Mateuzinho. Até o Grêmio estava na parada para tentar contratá-lo. Ele nem quis ouvir, ele queria jogar no Corinthians. E, ao que tudo indica, o negócio está muito próximo de acontecer. O Mateuzinho será jogador do Corinthians, mas agora, em definitivo, não mais numa condição de empréstimo. Eu falei na manchete do vídeo que o Corinthians está negociando com meias. Sim, está tentando a contratação de alguns meias. E eu vou citar dois aqui. Lembram daquele vídeo vazado? Vazado, entre aspas, na sala da presidência, em que o Augusto fala num meia de 1,90m? E eu até falei aqui, olha, eu acho que ele se confundiu. Pode ser que ele tenha falado num jogador de 1,90m, que é o Pedro Raul, e depois um meia, porque é muito difícil achar meias de 1,90m. Muito difícil, né? Até citei alguns exemplos. Pogba, Talisca, qual foi o outro que eu citei? Enfim, é muito difícil você ter meias dessa estatura. O Portal Meu Timão descobriu qual é esse jogador de 1,90m que o Corinthians negocia. Está tentando. Trata-se de Hernani. Hernani que tem 1,88m de altura e que foi revelado pelo Atlético Paranaense. O Hernani, ele está no futebol europeu já há algum tempo. Ele foi negociado em 2017 ainda pelo Atlético Paranaense para o Zenit da Rússia, um clube que o Corinthians tem muitas relações, né? Mas ele não está mais no Zenit, evidentemente, né? Ele está lá no futebol da Europa, passou pelo Sant'Etienne da França, Gênova e Redina da Itália, além do Parma também. Assim, a negociação não é muito simples, porque a família dele está adaptada. O Santos tentou contratá-lo, não conseguiu. Mas o Hernani é esse jogador. Ele é um volante meia, passadas largas, jogador de uma certa habilidade, boa finalização, que distribui bem o jogo e muito alto, né? 1,88m. O Hernani é esse jogador de 28 anos, se eu não me engano. É a idade dele. Seria esse jogador que o Corinthians estaria negociando. 29 anos, 29 anos. Ele pertence ao Parma, inclusive, que hoje é líder da segunda divisão da Itália. A questão é, não é só o Hernani. Vocês vão lembrar desse nome, porque a gente já falou dele em outras vezes. Igor Coronado. Um meia muito habilidoso. Este é um pouco mais baixinho, né? Bem mais baixinho. Ele tem 1,72m. Muito habilidoso, 31 anos, que está no Awaiti Hadz. O Awaiti Hadz está liberando estrangeiros para contratar outros. Com a chegada do Marcelo Gadiardo, o argentino, ele está simplesmente limpando muitos sul-americanos, muitos estrangeiros para abrir essa vaga. E o Igor Coronado é um cara que nunca jogou no futebol brasileiro. Ele é do Paraná. E assim, cara, ele já jogou no Charjá dos Emirados Árabes, no Palermo, no Trapani, no Floriana da Itália, no Gessé Zurich da Suíça. Rodou bastante. Mas no Awaiti Hadz, ele está desde 2021. É o meia cerebral do time. E a grande questão é que ele não está nos planos. E a possibilidade muito grande é dele rescindir o contrato. E só dessa maneira o Corinthians consegue negociar com ele. O Corinthians está otimista. Mas isso precisa acontecer primeiro. Primeiro, a gente já tinha informação de que ele iria rescindir ou que tentaria rescindir, porque se ele não rescindir, o contrato dele é até julho de 2025. Não tem como. E os caras não vão emprestar, não é interesse deles. Então ele tem que conseguir uma liberação para que o Corinthians possa fazer uma proposta com luva. Salário, ele ganha muito bem lá. Então, obviamente, se adequaria, teria que se adaptar ao futebol brasileiro. Ele vê com bons olhos jogar no Corinthians, jogar por aqui, na sua terra natal, onde ele nunca jogou. A questão é, ele precisa ficar livre no mercado. E isso ainda não aconteceu. Existe uma possibilidade, uma tendência até, mas isso não aconteceu ainda. Então, ele está no radar, o Corinthians quer, mas depende dessa rescisão com o Al-Tihad para que ele possa ficar livre e aí o Corinthians negociar diretamente com ele. Sobre outro meio campista, mas esse já está no Corinthians. Esse já foi contratado, o Corinthians já pagou por ele e vejam só, não pode usar. O Rodrigo Garro, argentino do Tajeres. Mas, será que ele vai estrear diante do Santos? Muito provavelmente. E olha, deve estrear mesmo, né? Porque o Pedro Raul chegou na quinta-feira, vou fazer uma figura aqui, chegou no aeroporto, os caras já botaram o uniforme dele e dizer, ó, aquece aí que nós estamos indo para o jogo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque ele tem dois treinamentos e o Mano Menezes já escala ele como titular no domingo, diante do Novo Horizontino. A necessidade está tão grande que é dessa maneira que os reforços estão chegando. E o Garro, cara, está se nutrindo grandes expectativas sobre ele. Não só da torcida, os próprios companheiros estão dizendo, pelo amor de Deus, a gente quer ver o Garro jogar, ele vai nos ajudar muito e tal, porque ele está assombrando nos treinamentos. 25 anos, é um meio realmente muito habilidoso e o Corinthians não tem um meio armador hoje, né? O Mano Menezes estava quebrando a cabeça para montar um time, até tem o Matias Roas, né? Seria esse cara, mas também não está conseguindo performar tanto assim. O Rodrigo Garro, então, pode ser liberado desde que ele entre no BID nesta terça-feira. Nesta terça-feira ele precisa entrar no BID para jogar na quarta-feira. Na verdade, ele pode entrar no BID até às 19 horas da quarta-feira mesmo. Mas a tendência é que ele entre nessa terça. Por quê? Porque vai estourar o prazo que a AFA tem, a Associação de Futebol Argentino, para mandar para a CBF a documentação. São sete dias. desde o dia 31 de janeiro, o Corinthians pagou o que precisava, conseguiu emitir essa liberação junto à AFA e a AFA teria sete dias para enviar à CBF. Normalmente isso acontece antes. Não aconteceu. Então o prazo limite é essa terça-feira. Não tem mais para onde correr, gente. Porque se a AFA não liberar essa documentação para a CBF nessa terça-feira, bom, aí o Corinthians vai até a FIFA e causando aí últimas consequências, quem sabe, para o clube argentino, até para a AFA, sei lá. Enfim, vai sobrar para alguém, porque o Corinthians tem base legal para poder fazer a sua cobrança. Ele pagou o jogador, ele pagou o que estava previsto em contrato, ele fez tudo certinho e falta só a documentação. E dentro desse prazo legal, a data limite é essa terça-feira. Ele entrando no BID, estreia na quarta, e aí finalmente o Corinthians já vai poder ver mais um reforço a disposição agora do técnico Tiago Kozlowski, interinamente o cara que está comandando o clube nesses treinamentos, nessa preparação para o clássico, enquanto não chega o novo treinador. Mais informações sobre o Corinthians, sobre o novo técnico, aqui nesse canal a qualquer momento. Para isso, inscreva-se no canal. Eu conto com você. Deixa o like no vídeo, eu volto na próxima. Tchau!